Fala, fala galera, bem-vindo a mais um vídeo novo no nosso canal, no vídeo de hoje a gente vai tá mostrando aí, a gente vai tá fazendo o Black Power, eu vou tá mostrando os segredos que muita gente me pede lá no Instagram, me pergunta como é que é, fala como que faz, galera, pra fazer aqueles desenhos com a tinta no Black Power, armado, vocês vão curtir pra caraca, mas antes de tudo, deixa seu like aqui no vídeo, se inscreva no canal se você não é inscrito e ative o sininho das notificações pra você ficar por dentro de todos os vídeos que saem no nosso canal, então, sem mais delongas, vamos pro vídeo aí, pessoal, eu quero mostrar pra vocês essa escova aqui, vocês podem ver que ela é uma escova bem dura aqui, né, e ela me facilita na hora de eu soltar esse cabelo, na hora que eu desembaraçar, eu vou ter um desembaraçar melhor no meu cabelo, ó, ela é bem dura, né, e ela consegue ter um desembaraçar melhor e não quebra a escova, porque tem escovas que chegam até quebrar, então é importante você ter uma escova de preferência com os dentes duro, duro e ela que aguentando mesmo, né, de preferência você conseguir uma dessa no vídeo aí, eu vou deixar o link aí pra você estar comprando essa escova, beleza? Vamos lá, eu vou começar aqui, galera, soltando esse cabelo com o meu secador no ar quente, vou soltar ele todo pra trás e depois ele todo pra frente, beleza? Beleza! 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 Beleza-vait Vamos lá. Galera, já soltei esse cabelo dele com o secador, agora eu vou estar soltando esse cabelo com o garfo. Soltando bem esse cabelo para que eu possa depois estar trabalhando com a máquina mão livre em cima, beleza? Agora eu vou estar fazendo o fade e volto aí para a gente estar fazendo a parte de cima. Olha, vou soltar bem aqui como vocês podem ver, que é muito importante a gente estar soltando esse cabelo bem. Vocês podem ver que ele está quadrado, então hoje a gente vai deixar ele bem black aí. Deixar um black bem da hora, que vocês vão curtir pra caraca. É isso aí. Pessoal, agora a gente vai, já cortou o lado desse cabelo, agora a gente vai estar fazendo o processo de deixar esse cabelo mais arredondado, né? Eu vou fazer um 360 nos lados e depois um 360 em cima. Então vocês vão acompanhando. Pra mim fazer esse corte com o meu cabelo, eu preciso ter uma máquina com lâmina fade, uma máquina com lâmina fade triturada na frente, pra que ela possa dar mais perfeição na hora de eu estar cortando esse cabelo no lado. Porque o cabelo black, a gente tem que só tirar as pontas, não é cortar. É polir esse cabelo pra que ele fique o máximo de redondo possível. Então a gente vai estar começando aqui, né, pulindo aqui as pontas, vamos fazer um 360 nos lados e depois em cima. Então vai acompanhando aí. Aí você deixa a câmera rápido, velho. Aí você tem que ter uma parada. Aí você tem que ter uma parada. Aí você tem que ter uma parada. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E agora, galera, depois de eu ter feito todo o acabamento do meu corte, como vocês podem ver, já deixei um pouco redondo, fiz uma pré-finalização. Agora eu vou fazer a parte dos acabamentos. Eu vou soltar esse cabelo com o garfo. Por que eu solto com o garfo? Para esse cabelo mostrar aonde está mais alto para eu poder polir. Entendeu? Eu estou deixando ele de desembáculo. Que quando agora eu vim com a máquina fazendo o mesmo processo, ele já vai ficar com perfeição. Não vai ficar essas pontinhas, olha. Aí eu vou vim fazendo o 360 com a máquina novamente. Solto bem, como vocês podem ver. E novamente eu vou fazer o 360. Olha. E agora eu vou fazer o 360 nesse cabelo, onde vai ficar bem legal. E agora eu vou fazer o 360. Galera, depois de eu ter dado uma polida, uma pré-finalizada, agora a gente vai finalizar. Vou jogar com a... Vou jogar o maquiê aqui da Charly. Eu estou usando aqui o Gold, né? Vou jogar ele longe. Por quê? Porque se eu jogar perto, vai estar molhando o cabelo. E a ideia é só mesmo secar esse cabelo. Manter ele com esse tamanho que vocês podem ver aí. Então eu vou jogar o secador de longe. O laque de longe, olha. Dou algumas jatadas, olha. Por todo o cabelo. Eu vou dando algumas jatadas. Olha. De longe. O que vai acontecer aqui? Esse cabelo, ele vai formar uma camada de laque. Onde ele vai ficar com essa estrutura, como vocês estão vendo aí. Vai ficar com essa estrutura. E alto, né? Porque eu estou jogando poeira de laque. Então vai travar o cabelo, né? Galera, depois de eu ter jogado uma camada de laque, eu vou jogar o secador no ar quente de longe, para ele poder secar essa camada de laque e o cabelo ficar bem firme com essa estrutura aqui, bem volumoso. Galera, eu já dei uma camada de laque, sequei com o secador, agora eu vou jogar mais outra camada de laque e vou vir com o secador de novo finalizando, né? secando de longe, para que esse cabelo possa ficar firme com essa estrutura cheia e não possa cair, né? Porque se a gente deixar o laque totalmente natural, o que vai acontecer? Ele vai ficar sem estrutura. Então, a gente não pode vir com aquela finalização com a tinta, porque vai acabar molhando esse cabelo, né? De longe, não vai querer. Depois eu vou ver o secador. E esse cabelo pega uma estrutura que ele fica bem firme, ó. E essa estrutura aqui, ela já não cai tão cedo. Pessoal, então vocês podem ver que eu dei o meu acabamento com o laque aí, né? Com o secador, deixei bem fixo a parte de cima. Vocês podem ver que a gente baixa a mão e não cai. Agora a gente vai fazer aqui a parte de cima, que vocês sempre me pedem lá, né? Vocês podem ver que eu tô usando aqui a tinta da Alegria, né? Uma tinta que eu uso muito pra tá fazendo esse trabalhinho. Hoje eu vou tá fazendo no cabelo todo, né? Então eu sacudo bem a tinta e começo a jogar do meio, ó. Começo a jogar do meio e vou andando, ó. A hora de dar tinta, ela vai espalhando pelo cabelo, ó. E vai deixando aquele corte artístico, né? Na hora, né? Sacudo bem. Jogo bem na parte de cima, né? Porque a parte de cima, ela começa a formar um degradê por preto, olha. Vocês podem ver que eu nem joguei aqui. Ela forma um degradê por preto. Então por isso que eu começo a jogar de cima. Olha. Vocês já podem ver que ela é formando um degradê, né? É automático, ó. A gente vai jogando mais em cima pra ficar um corte mais chamativo nessa parte de cima. Olha. Essa parte de baixo eu vou passar um pouco de aerógrafo, né? Pra subir bem. Dou mais uma caprichada em cima. E em seguida a gente vai jogar o nosso laque, o nosso secador, perdão. Pra fazer o quê? Pra essa tinta secar um pouco mais rápido e a gente saber qual cor realmente vai ficar. Porque você pode ver que tá o vermelho não e molhado, né? Então quando a gente jogar o secador, o ar quente, ela vai secar, né? E agora eu tô jogando o secador. E agora eu tô jogando o secador, o ar quente de longe. E a tinta já vai secando. Logo em seguida, galera. Como eu fiz aqui um taper, então agora eu vou vir pulindo com a tesoura essas pontinhas que ficaram, ó. Essa parte de baixo do taper, ó. Logo em seguida eu vou tá jogando um pouco de aerógrafo pra tá sumindo esse vermelhão aqui, ó. Que ficou do lado que o spray pegou um pouquinho. Tô passando aqui a tesoura de leve, né? Como vocês podem ver. Bem leve mesmo, ó. Só pra tá dando uma polida mesmo, ó. E é isso aí. A gente vem sempre tirando um pouquinho, olha. Olha como é que vai ficando. Vocês podem perceber que o corte vai ficando bem artístico, né? Então é que dá aquele ar de corte diferente. Pessoal, agora a gente vai jogando melhor aqui nessas partes aqui que o vermelho pegou um pouquinho, né? Tô jogando bem leve, ó. Só mesmo nessa parte de baixo, pra tá subindo mesmo nessas partezinhas que ficou vermelha. Então fica a dica aí, se caso acontecer isso com vocês, né? Vocês já podem tá utilizando essa técnica, né, ó. A gente vai tá jogando mesmo somente nessa parte de baixo, ó. Então a gente ficou um pouquinho vermelha, né? Olha. Como vocês podem ver, ó. Vai ficando bem legal, ó. Vocês viram que sumiu a parte que tava vermelha, né? Faz um pouquinho a cabeça, né? Olha aí. Subiu a parte que tava vermelha, né? Já ficou vermelha bem. Bacana, né? O preto já sobressair. E vocês viram que formou um degradê do preto pro vermelho, né? Fala, galera. Terminei aqui o meu pote de paliço de fósforo. Tô zoando, pessoal. Galera, terminei o meu Black Power aqui, vermelho aqui. Espero, pô, de verdade ter ajudado vocês. Fiz aqui um tape aqui do lado. Um tape do outro lado aqui também. Espero realmente ter contribuído aí no crescimento de vocês. Antes de tudo, deixa seu like aí, seu comentário. Se inscreva no canal se você não é inscrito. E deixe seu comentário pra saber qual o próximo vídeo que você quer ver aqui no nosso canal, beleza? Espero que vocês tenham gostado do podcast, né? Vamos agora tocar fogo nesse caminho. E é nóis, galera. Tamo junto. Fica com Deus. Até o próximo vídeo.